Não, é bom que você escuta a musiquinha quando você fala com os outros, toca, coloca a mão no meu garoto, aí o restaurante chama Mama Penny Vamos fazer o café Nossa, meu café tá tão macio, choro Vicky Nossa, é um café com vista pro mar Eles vão fazer uma área externa de... pra você comer na praia Ai, que bonitinho, gente Deixa eu trocar de lado a câmera pra vocês Falando, né, eu não consegui baixar dois piratas, mas baixei o quatro de graça e comprei a expansão porque sou o cantelinho Amiga, mas por que você não conseguiu? O que aconteceu? Deixa eu pôr pra cá Como vocês acham que ficaria legal o café, hein? Que cor? Vai ter camarãozinho? Ah, tem que ter camarãozinho na praia, né? Ah, e pra ser um café, eu acho que marrom com verde fica uma vibe muito cafezinho Starbucks, o que vocês acham? Eu gosto que você pode colocar uma estampa que você quiser no todo Vocês não gostaram? Ah, sim, que tal? Você fez assim também, Yumi, com essa vibe? Todo marrom com verde, meu, é muito uma vibe Starbucks, eu amo O que vocês acham? A porta verde escuro ou a porta marrom clarinho? Eu acho que marrom com verde fica melhor do que verde com marrom, né? Assim é melhor, né? E é o todo, hein? Assim, ah, e assim? Assim, que tal? Ai, que bonitinho! Que ódio desse jogo! Odeio esse jogo, é muito fofo! Oi, requeijão, pontual! Igual o seu? Ai, amiga, muito amigas de café! Muito fofo! Olha lá, que bonito! Beleza, Yumi Eu amei odiar isso Ai, gente, que é bonito! Não tem dois ambientes, você quer um só Machente! Achei bonito! Vamos por parede! Quer dizer, já tem parede Vamos por... Decoração de parede Como que é uma parede de um café? Tem que ser de fofo Cute and cozy É a descrição Assim, de chocolate Não, eu acho que tem só uma parede bem de bonitinho Eu quero uma cafeteria bem fofa Natal, eu vou te matar Assim, de circo E aí vai ser a cafeteria, pão e circo Que tal? Aquele café que parece um desenho? Qual? Não, Shuffle É só o desenho Assim! Eu amo assim! Que tal? Que tal? Olha essa De doce Aí em cima tem uns Umas decoração Uns crepe, ó Vocês conseguem ver? De pipoca Meu Deus! De café Meu amor, olha Ai, olha essa É como se fosse externo Mas aí é interno Aí não tem nenhum sentido Essa é legal também O que vocês acham? É que ela... Dá pra deixar essa em uma parede só E se a gente deixar ela assim Que eu gosto assim Parece tipo Coisa que teria uns matinhos Umas vinhas, sabe? Um deck mesmo Exterior E aí no fundo A gente coloca essa daqui Que tal? Ou... No fundo a gente coloca essa Ou essa aqui do café A do café Porque é um café Qual que vocês gostaram? A do café, né? No café Porque foi sentida Porque é um café Ai, gente Fica inteligente! Ai, meu Deus! Nossa, muito esperta Você tá maluco Só até eu tomar uma água Eu penso em tudo mesmo Deixa eu deixar minha câmera desse lado Que eu acho que é melhor De ver os itens Pra quando a gente tá montando Ai, muito esperta mesmo Tá aí o chão Os neurônios foi tudo agora mesmo Aí acabou Aí eu não consigo mais fazer nada Só... Só derreto O chão de madeirinha também Mas eu acho que o chão O chão tem que ser claro Já que as paredes já são meio escuras Antes é que a gente põe o chão de chocolate É, eu começo a babar, né? Vocês acham que a gente tem que ser... Nossa! Que tem que ser um chão... Escuro? Olha, esse aqui é de fast food De mé Oi, Nute Tudo bom? Bem-vindo Não tem problema Não tem problema Tá atrasado A gente tá aqui E assim? De pedra Obrigado pelo follow Eu acho que o chão tem que ser clarinho Talvez de madeirinha mesmo Assim? De madeirinha ou de piso mesmo? Tipo... Um porcelanato Tipo assim Mas a porcelana era uma piada, né, Natan? Madeirinha é mais chique Mas que cor de madeirinha, então? Vou tentar acompanhar Pois vai ser muito bem-vindo Eu não sei Exatamente, Vicky A madeirinha clara? Essa aqui? Ou essa branca? Eu acho que é bom deixar a luz... Meta porra A luz branca Pra gente ter ideia melhor das cores E depois a gente muda a iluminação A branca? Tem essa e tem essa Qual que é melhor? A que tá... Que é picadinha Assim Ou a que é interiça? Essa é muito branca Eu tô achando também Não Essa aqui parece de exterior Nossa, é queijão Mas seu dedo tá bem? E assim Que tem uns coração Assim tem uns coraçãozinhos Acho legal Esse também é legal Esse também é legal Que tal esse? Ele é neutro Mas ele não é tão... Tão neutro assim Parece um chão de shopping Não parece De praça de alimentação De shopping Eu vejo 100% Uma praça de alimentação De shopping Com esse chão Ah, menos mal então Amigo De cinema É essa aqui Essa aqui De entrada de cinema Do Guarulhos Principalmente Não é, Tã? Ah, não é? E madeirinha assim Marronzinha normal O que vocês acham? É igual mesmo Não é? Guarulhos Você é de Guarulhos? Ou só coincidentemente Essa história se passa lá Eu gostei da de shopping Piso de shopping Piso de shopping Já Requeijãozinho Passa rápido, né, amigo? Calça de shopping Guarulhos Existe? Não é só O cenário Do seu HQ É só o cenário É só o cenário Eu pensei Que tinha inventado Olha Os tapete Tapetinho De café Café Achei bonitinho Ai, olha O piso de melancia Errei a melancia Que bonitinho Que bonitinho Guarulhos É montagem Só pra ter o aeroporto Isso Mudaram o nome Pra Guarulhos Depois da HQ O Gibi O Gibi inspirou tanto Que eles Criaram o nome Melancia Tá, vai ser todo em tons Terrosos Assim, né Então Não sei Tá combinando Esse chão Vocês acham Porque é tudo Meio marrom E aí o chão Meio azul Eu não sei Tô gostando Deve ter algum Combinimais, né Nossa, era só um suco de maracujá Agora, hein Falou tudo E esse É muito escuro Ficar muito escuro Qual claro Sem ser branco E esse aqui Que é uma misturinha Esse acho que fica legal, né Aí a gente pode fazer as mesas E tal Coloridinho Pra não ficar Tipo, tudo Só marrom Tá, então Vamos lá Precisa ter quatro cadeiras E uma mesa E uma caixa registradora Tá Vamos pôr a caixa registradora Primeiro O que que é isso aqui? Uma mesa artística Wow Olha que legal Que tons que a gente faz Verdinho Tudo verdinho Com marrom Dentro do café Que tal Oi, coio Nossa, mas tem tanta opção De coisa Tá me dando um desespero Eu acho que é bom Maiorzinho Porque senão Eu acho que vai ficar Muito pequeno Colocar umas coisas Tipo, uns jogos Entendeu? Oxe, Gabs Como assim? Tá dando Um churilampos Isso aqui, ó É muito de café Tem que ter A plaquinha de café Na entrada Do lado do caixa Talvez Estou perdida Há muitas opções De coisas Para colocar E eu não sei o que A mesa Que vai ficar O O O caixa Ai, que é bonitinho Não tem verde Assim, ó Que tal esta? Tem sinuca Algo mais rústico Ai, adoro assim De tijolinho Eu também gosto Ai, aqui assim A gente coloca O negócio Para você fazer o pedido Entendeu? Obrigado pelo follow Eu agradeci? Acho que não Aqui tem o negócio Ai, a gente coloca O caixa Obrigado pelo seu follow Também É Porque ai do outro lado Vai ficar a cozinha Para você pegar os seus pedidos Entendeu? A caixa registradora Essa aqui Ela vai A gente vai fazer Mais moderno Ou a gente vai fazer Um negócio mais rústico Mais antigo Porque pode ser Um negócio mais Tipo Cheio de coisa Entendeu? Vintage Vintage Para cobrar mais caro Assim é muito vintage, né? Não, é muito vintage Isso aqui Não dá Não tem condições Gourmet Eu amo esse molde Pior que eu também gosto bastante É, né? Por isso que eu coloquei aqui Você chegou a ver que bateu 12 mil follow? Sério? Caraca, gente Foi rápido, né? 12 mil? Você tá maluco? Nossa, a gente tá aqui, tá, hein? Caralho, Petris Nossa, a gente tá muito cheio de gente aqui Que que é isso? Que loucura Vamos que vamos Esse ano vai, hein? Vamos, galera Uh! Esse ano vai Esse ano a gente... Tá, tá Eu bati em 12 mil seguidores Eu dei um soco em cada um Vamos, galera Mulheres Tá, daí, ó O que que eu tô pensando? Eu pensando Eu colocar outra dessa aqui, ó Porra Outro assim Nada, eu não entendi a sua risada, hein? Outro aqui Pra ser a cozinha Entendeu? Aí a gente coloca, tipo... Olha que bonitinho Verde Pra fazer as coisas do café Porque tem que ter Um C Vai ter que ser um pouquinho mais pra frente Tudo Assim Pra ter espaço pra andar Senão não dá pra ficar ali atrás Tem problema? Vocês acham ficar um espação desses assim? Eu quero verde Verde Não, é chama velho O verde chama velho Mas eu gostei É verde Eu quero um verde com Esse tom Ou essa aqui Será que tem verde? Tem, mas é um verde muito verde Ah, não Esse verde é feio Eu não quero esse verde, não Ele é muito, muito verde Né? É tipo Verde! Entendeu? Eu não quero E esse tem verde No tênis É quase neon, sabe? Eu não quero Esse aqui não combina com a vibe Que a gente tá procurando Até porque essa placa é ridiculamente grande Não tem nem sentido O que a gente pode colocar aqui no meio, hein? Pra bloquear um pouquinho O caminho Pra não ficar tão aberto A gente também pode mudar um dos balcões pra um verde Pra um verde não Pra um de bolo Que tal assim? Um balcão de bolo Ou tá muito bagunçado? Colocar o balcão de bolo em outro lugar Fica legal? Eu não achei Eu não achei Nossa Eu não sei Eu achei que ficou meio bagunçado Parece Talvez colocar Esse negócio do bolo Em outro lugar, sabe? Tipo aqui Assim, ó E aí a pessoa escolhe o bolo Deu vontade de um doce Doce é bom, hein? Ou colocar no fundo Inverte com o balcão da esquerda Coloca esse pra cá E o do bolo aqui Nossa, a gengibite é ruim Assim Fica melhor? Obrigado pelo follow Moro? É, então Fica esse espacinho de corno Velha E se a gente puser uns quiosquinhos assim? É que é interno, né? Não dá Não faz sentido, né? Ai, mas fica tão bonitinho Fica bonito, eu ponho Porque tem goteira E se puser um desse aqui assim, ó Pra meio que dar uma fechada no ambiente só Pra não passarem, sabe? Tipo, não tá exatamente no meio do caminho Dá pra passar, tá vendo? Mas é só pro pessoal não Ficar muito solto Eu quero colocar essa prateleira Aqui, mais pra trás, talvez? Então A prateleira grudada na parede fica bom Mas eu acho que talvez grudada em outra Tipo nessa, assim Miseria de virido Tem um negócio que divide, assim Que ele é cheio de plantinha Que eu acho que ficaria super legal Tá um retângulo Dá pra aumentar e virar um quadrado Mas vai ficar muito grande, amiga Usa como uma mesa na parede Eu acho que é uma boa também, hein? Aqui, era isso que eu queria Obrigada Saudade Colocar dividindo o espaço, sabe? Tipo, uma mesa aqui Oh, meu Deus A cadeira aqui E a outra aqui, assim, ó Dividindo, sabe? Não sei Ou talvez dividindo o ambiente Com onde tem as mesas Se bem que tem umas mini paredes Lembrando agora Mas aí dá muito trabalho Colocar elas Não sei Não gostei desse Pensando Pensando Pensamentos Tipo meia parede, sabe? Você coloca assim, ó Um negocinho assim Pra dividir, sabe? Meu Deus Ninguém vai nunca entrar nesse restaurante De pé três desse jeito Assim, sabe? Tem um pilar Pra pôr Ai, não sei Tô meio perdida É muita opção, sabe? Aí eu tô meio Ah! Ah! Ai, que bonitinho O negócio de levar bolo É, então Tá difícil esse Porque tem muita opção Esse aqui a pessoa Tá comprando pra viagem Entendeu? Aí ali em cima do balcão Vai ter uns bolos E café Aqui, ó O cafezinho E outra coisa Deixa eu pensar Mas o quê? Ou eu ponho isso na mesa Entendeu? Ai, eu tô perdidíssima Perdidinha No balcão Tão chamando pra pegar, né? Exato Aqui, ó Vai deixar esses E aí lá no fundo Eu acho que eu vou colocar outra mesa Tipo um balcão mesmo E aí Vai ser Eu vou colocar uns Tipo uns eletrodomésticos Sabe? É, Ana Exato Eu vou pôr uns lá no fundo Assim Só preciso ver se tem verde Pra combinar com a vibe Que a gente tá procurando Que os móveis Tão tudo verde Tem que ser dessas mesas De compridinha Isso é um café Uma cafeteria Sabe? Nossa, mas isso tem verde muito, né? A dona da cafeteria Cafetina Qual mesa de fru? Essa? Essa aqui a gente põe uma madeira Assim Uma madeira É, eu acho que vai ter que ser Falta uma geladeira, gente Não tem geladeira? Não tem geladeira Eu não acredito nisso Ah, eu tenho sim Tô louca Uma árvore Que legal Oh! Por que, Petris? Eu não entendi De duas portas, tá? Que a gente é chique Gente, eu tô achando Que não tá combinando Nada com nada Porra nenhuma com nada Eu acho que vou trocar esse verde Eu acho que vai ter que ser Infelizmente Eu já volto Eu acho que vai ter que ser 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 Obrigado 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 Eu voltei É que eu falei Obrigado pra minha mãe E falei Obrigado aqui Na hora que eu voltei Oi gente Que doida Que doida Que doida Que doida Obrigada, obrigada, gente Valeu Aí então Eu tava achando Eu tava achando que aquele verde Não tava combinando nada com nada Porque simplesmente não tem nada verde A não ser que a gente ponha as mesinhas verde depois Mas eu tô achando que não tá combinando nada com nada Quanto tempo, né? Aí eu vou deixar tudo meio marronzinho por enquanto E depois qualquer coisa eu troco pro verde de novo E não é verde Nada verde, mano Daí a gente pode colocar aqui um mixer Um... Como chama isso aqui? Liquidificador É só de encher de planta É verdade Eu quero porque quero verde Você não vai me parar, Gabriel Eu acho que... Eita, porra Onde foi parar? Eu acho que esses negócios aqui Tudo tem que ser preto Pra combinar com o caixa aqui Esse negócio aqui Ou a caixa registradora Que só tinha preto Aí eu acho que vai ficar legal Tudo meio preto Uma cafeteira Um café Quem diria, né? Vou deixar branquinha assim Eu acho que é isso, né? Uma batedeira Ah, dá pra colocar esse aqui, ó Em cima do fogão Tá quentando a água Você não é gay? Ah, para, né? Acho que você engana alguém aqui A torradeira Não cabe mais, eu acho, coisa Aí que tá o problema Não cabe mais coisa Essa dá pra colocar verde O nome dele é Gabs De Gabs Clayson Não, Gabriel Exato Peguei aqui Como assim? Ninguém me avisou Você vê que o lugar Não está mais tão bem Frequentado, né? É... Não existe Gaui Esse canto ali No canto Tá faltando coisa, né? Planta Planta Vou plantar, hein? Que tal uma planta de papelão Ela tem até o apoio atrás Esse emote, gente? Que tristeza Planta, 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 planta Cadê as plantas? Eu quero uma planta Pranta É, não, isso aqui é as plantinhas pequenas Não é mais pra cima Nossa, mas onde tá? Tem árvore de Natal Vou espirrar Passou Saco Aqui Nossa, essa aqui Essa planta de coisa de gente hipster Sabe? Um ringue de wrestling Que boa ideia Obrigada pelo follow Tudo bom Maconha? Não Costela de Adão Oi, Aramis Sa Sa Fiquei confusa com o seu nick Ringue de Wesley Meu nariz tá pingando, véi Sassá? Ah, tá Oi, Sassá Tudo bom Meu nariz pingou Pingou mesmo É Tá bom Acho que tá bom aqui, né Essa parte de trás aqui Será que a gente põe o tapetinho? Pra mostrar que é tipo onde eles trabalham e tal Agora eu vou ficar fanha Fanha Talvez branco Que jogo é esse? Animal crossing Crossing Animal crossing Ah, mano Não tem Não cabe Eu vou ter um piripá aqui Ah, tem um menor Vai ficar certinho Olha só Que belezinha É diferente Ah, não Deus Por quê? Hein? Fala pra mim Fala bolho Enquanto você tá fanha Eu tô me sentindo patolino Eu não tô gostando E enquanto eu falo Ele dá um tipo O meu nariz Tá dando cosquinha É, eu não vou conseguir ficar com isso Tá dando cosquinha no nariz Mas tá pingando Já já começa a pingar Oi, Trinca Tudo bom? Ah, não Aí fica muito escuro o show Deixa pingar Deixa a vida me pingar E um tapetinho assim Uma vibe meio Étnica, né? Não! Tá tudo bem Deu tudo certo Lava nesse espaço aí Nossa, que boa ideia Nossa, Natan Pelo amor de Deus Tá E agora? Agora a gente vai pôr umas mesas, né? Tipo... Umas mesinhas Acho que umas mesinhas coloridinhas, né? Um morador igual aquele coelhinho lá do vídeo Por favor Ah, eu queria muito Eu tenho uma moradora coelhinha Que ela é muito maluca É bem aquela vibe, eu acho Chama Animal Crossing esse aqui O que é isso? Vamos ver Que mesa aqui fica legal, gente? Vocês acham? Essa aqui tem cara de cafeteria Legal Legal assim Tipo uma vibe antiga É Eu quero uma mesa legal O que aconteceu com o seu switch? Trinca Trincou Não Tadinho Eu ia ficar bem triste Já O Aventura que resgatou Vicky Gente, desculpa Eu realmente não pude me controlar Com essa piada Ela só saiu Foi mais forte do que eu Eu nunca me controlo Esse é o problema Tem alguma que imite madeira Pior que tem várias E assim Assim é mais restaurante, né? Ah, assim Assim De verdinho Com um xadrezinho Ai, que bonitinho Vai ser este Este mesmo Não quero nem saber Só parou de funcionar? Mano, como assim, velho? Do nada, tipo Não tem nenhuma ideia Do que pode ter acontecido? Parece um pudim Eu tinha acabado de lavar ele Lembra da época Que você sonhava com o switch? Lembro Quem diria, né, Nathan? Você me lembra a cor verde Claro e amarelo Tipo Você me associa A essas cores? É isso? Foi colocar ele pra carregar E só não ligava mais Nossa, mas não vale a pena Levar numa assistência Pra ver o que que deu? Porque, porra Um console tão caro Só deixar pra lá É triste Dói Machuca Tá acabando A minha água Ah, a cadeira é verde Mas não sei se combina Deixa eu ver Nintendo Wii é legal, Gabs Bem legal É um console que eu sinto muita falta de usar É que eu acho que essa cadeira estampada Não bate bem Com essa mesinha já estampada Nintendo Wii realmente foi um dos consoles Que eu mais gostei de ter na minha vida Ai, olha essa Tem um coraçãozinho É que não dá pra vocês verem Aqui, ó Tá vendo que ela tem um coraçãozinho? O emulador de Wii é bom? Eu não lembrava se ele era bom Pra mim ele era ruim Por causa da movimentação Eu nem jogo muito Era mais pro Pokémon Mas só tá vindo uns mais tortos Que os outros Olha, pelo que eu vi Trinca o pessoal falar Por mais que Tipo, sejam uns Os Pokémon que tá vindo Sejam Meio diferentes Assim, sabe? Do normal O pessoal tá gostando bastante Tipo Os consoles Ou os Pokémon Tão vindo Meio bugados E tal, sabe? O pessoal tá gostando Mesmo assim Aquele jogo Que tinha nas TVs antigas Qual jogo? Assim, eu acho que essa cadeira Combina perfeitamente Então, o foda é pagar 300 conto nisso, né? Tipo Não entendo, né? Não dá pra colocar um controle Do Wii E usar no emulador? Então, dá, Gabs É Esse e o pontos Tipo, eu acho Mas eu achava que Ficava ruim, sabe? Fazer isso Na minha cabeça era ruim Tinha uns Que era Eu lembro que tinha uns Que era tipo De atirar num espato Uns negócios assim Não era? Que tal O posicionamento Das mesinhas? Playstation Tive 1 e 2 Eu tenho 4 Tive Xbox 360 Mas nunca tive nada Da Nintendo Mano Eu não tenho Playstation 4 Mas eu tive Playstation 1 Playstation 2 Tive Xbox 360 Tive Nintendo Wii E Praticamente todos os portáteis Da Nintendo Não tive 2DS Só É Não tive DSi Mas eu tive o DS normal Tive 3DS É Quais mais? Nem lembro Tem o Switch agora Duas em cima E uma embaixo? Como assim, Gabs? Tipo, aqui nesse canto Eu vou colocar outra coisa A não ser que a gente coloque Tipo uma aqui Assim Ah, os Game Boy Tive também Game Boy Advance Game Boy Color Assim é melhor ou as duas Como tava antes, hein? Mega Drive Mega Drive Eu não tive Mas acho que talvez Meu irmão tenha tido Não sei Assim toma muito espaço? Como assim, Natana? Toma muito espaço Eu acho que eu gosto do jeito que tava Tipo, meio Desigual, sabe? As mesinhas Acho que eu vou deixar assim E aí eu vou colocar a mesa de sinuca O que vocês acham? Eu queria o controle do Mega Drive Só pra jogar emulador É muito bonitinho Você É a marca que você tem, né? Do Dos controles Nossa, mas é uma mini mesa de sinuca, né? Que petirica, gente A gente pode pôr uns fliperaminha Nossa, ele queimou um monte de tona Não Eu quero pôr um... Uma... Como chama? Que toca a música Não é rádio Este, Jukebox Jukebox e... E... Sinuca Eu acho que combina muito É uma vibe que combina muito O que mais? O que vocês acham? Uma lixeirinha, né? Um céu tá branco Isso é bom, isso é bom Ô, Petris Ah, eu ia colocar aqui, ó As comidinhas Um céu tá branco Eu ia colocar comidinha nas mesas Tipo... Obrigado pelo follow Tudo bom É... Cadê? Que área de café Aqui tinha um croissant Esse aqui, ó O foda é que é na bandeja Na bancada Na bancada seria legal colocar aquelas cadeiras Tipo aqui, assim Uns banquinhos Mas acho que... Já tá muito grande, eu tô achando O Yumi Porque ele ia pra ser um cafezinho, sabe? Não um café gigantesco Eu queria que fosse um café mais reservado, sabe? Eu não queria que fosse um negócio... Um salão Até porque o exterior dele é pequenininho, sabe? Isso, pra caber menos gente fazer fila Aí parece que é mó mais gostoso, entendeu? Obrigado pelo follow Vocês concordam comigo? E vocês acham que eu devia aumentar? Passo usando Vocês acham que precisa pôr mais alguma coisa? Eu acho que tá legal assim, né? Aqui nesse canto pode ter uma planta também Ah, aqui nesse canto pode ter aquelas plantas Que eu coloquei aquela hora, sabe? Que eu queria colocar Tem bastante coisa já, né? Eu acho que já tá bem cheio também Tá bem gostosinho, não tá? Eu viria nesse café Vocês viriam nesse café? Você viria aqui? Aqui Precisa contratar funcionário Onde deixa o currículo Pior que eles contratam os funcionáriozinhos mesmo É super bonitinho Pena que não cabe dois, né? Mas eu acho que eu não gostei dessa cor É muito escura comparada com o resto da... Das cores Do café Assim Não é muito claro Talvez isso É Né? Fofo Achei fofo Daí Vamos ver Nas paredes A gente pode colocar Vamos ver Aqui no fundo Acho que tem que ter um desse assim, ó Tipo Para as coisinhas que vão usar Nas bebidas, sabe? Aqui Assim Sim Vou mudar a iluminação No final Pode deixar Aqui assim Opa Aqui em cima do fogão Com as panelinhas Ah, pode ter uma TV Tadinha Pior que eu acho que não dá para escolher a música Meio que já era para estar tocando, na verdade Uma música, tipo No rádio Sempre fica, Gabs Não está desligada? Então, geralmente quando você coloca o rádio Quer ver, ó Porque tem uma jukebox no outro restaurante E ela não toca nada Eu acho muito estranho Mas essa aqui toca Por que será que a outra não toca, então? Eu gostei, Zé Não, eu gostei dessa Não, né, Té? É as próprias do negócio Do restaurante Olha, o telefone antigo Que legal O cachorro pelado É ele É o cachorro pelado Um ar-condicionado Porque é bem na praia O... A cafeteria E aí você entra para se refrescar Entendeu? Olha a planta mexendo, gente Por causa do ar É o que que... É o que que... Boa noite, Shimira Quero pôr umas plantinhas assim Não, errei a boca Que tal? Acho que é legal, né? A gente pode pôr alternadinho também Um mais pra cima Um mais pra baixo Em todos? Até aqui atrás ou não? Ih, aqui não dá por causa da TV Só nas duas paredes opostas Talvez tirar essa TV Então, né? Quem café já tem a música E você vai pra conversar, né? Essa parede de cá, então É, eu vou pra tomar café Faz sentido Realmente Você tem razão Então, ficou legal com plantinha em tudo Acho que eu vou deixar Aí a gente põe um lustre Legal Qual lustre combina, hein? Assim, talvez? Esse que é todo Rouse Não mentiu, Gabs Oi, Noel Tudo bom, meu amor? Feliz ano novo Você tá bem? Oi, Igor Oi, amor Oi, amor Que tal? Sério, Petrus, que legal. É uma bonita. Que tal? Eu acho que tá bom, né? Achei que ficou uma gracinha. Nossa! Olha, apagada a luz, que legal. Eu acho que eu gosto mais dele com uma iluminação forte, normal, do que ele assim, tipo, porque ela serve uma iluminação laranjinha, né? Se você deixar a laranja forte, ela vai ficar muito forte. Então eu acho que eu prefiro assim, ó. Porque eu acho que café, cafeteria, cafeteria tem que ser tipo um lugar com cores quentes, sabe? São muito lindas as luzes, né? Eu falhei aqui também. E claramente, se eu morasse perto de um lugar desse, eu ia com muita frequência. Super iria nessa cafeteria, eu também. Eu gostei, achei que ficou fofo. Acho que ficou bem fofinho. Cores quentes combina muito, né? Dá um charme no ambiente, assim, fica agradável, né? É isso. Como vai chamar o nosso café? Quem vai trabalhar aqui, gente? O Biscuit, porque chama Biscuit, combina. A Dica Box é a mesa de sinuca, tá Devil May Cry, adorei. Eu não até não tinha falado isso, eu acho, não? Muito fãs de Devil May Cry, obrigada pelo follow. Feliz Ano Novo, Gabriel! Dia 1, nossa, mas ela foi bem legal, hein? Com você. É, deixa o ambiente aconchegante, não é? E se for o frete? Ele tem uma cara muito engraçada. Eu viria num café que ele tem este cara. Café coado. Gostei. Olha a cara dele. Eu achei que ele tem uma cara de que combina com um trabalhar num lugar assim. Vamos trocar a roupinha dele. Assim, ó, de funcionária de Starbucks. Ou assim... Ah... O Jeetters. Olha esse! O Jeetters, porque o nome dele é de... Ele tem esse nome por causa de cafeteria, né? Ele é de maid. Que bonitinho! O que vocês acham? Mas eu gostei desse muito. Ficou muito uma vibe... Atendente de cafeteria hipster mesmo. A boininha... A boininha não, a... A bandaninha tava bem link mesmo, né? Vai ser um maid café? Não. Esse combina com a mesa, né? Aquele lá combinava com a mesa. Com a bolinha. Ah, meu Deus! Eu gostei do coraçãozinho também. Acho que eu vou deixar. Ele fica se mostranginho. Muito fofo, né? Café chamado chá. Olha o pezinho, gente! Ah! Olha esse pezinho! E o outro funcionário vai ser... Vocês tinham falado o Jeetters, né? Eu acho que o Jeetters, ele é validíssimo pra trabalhar aqui. O Jeetters ou o Biscuit? Porque o Jeetters, ele... Ah, meu Deus do céu. Ele dando tchauzinho. É que o Jeetters, ele tem uma cara de... Assustador, entendeu? Eu botaria o Claudio. Eu botaria o Claudio. Porque olha a cara dele. Eu amo o Claudio. Só vai, Gabizinho. Sim, Petters. Eu conformo... Eu conformo... Eu concordo. O Gulira pega o Gulira. Não! Eu também, linda. Sinceramente. O Claudio eu vou pôr de made. Olha a cara dele. A Boi ainda nem fica direito por causa das orelhinhas. Ele arrasa em todos os looks que a gente coloca ele. Esse é o problema. O Claudio é demais. Oda. Qual ficou mais legal? Não sei. Ele de made ficou fofo, né? Vamos ver o que mais vai combinar. Quero ver como ficou os paninhos na cabeça dele. Ah, as orelhinhas ficam de fora. Que bonitinho! Eu acho que eu vou deixar ele com esse pano na cabeça. E o vestidinho de made. Tem muita roupa bonitinha. Não! Eu tirei sem querer. Não se faz fazer isso aqui. Que tal? Ou esse aqui que combina mais, eu acho. Acho que esse combina mais. Não combina? O rabinho, gente! Olha a carinha dele. Arrasando no meu look de trabalhar no cafezinho. A bundinha empinadinha. De bunda de fora. Eu amo que ele todas as vezes se calma de bundinha de fora. É muito engraçado. Pronto. Que tal? E o nome do café qual que é? Que carinha que a gente tinha pensado. Café coado. Aí passa um edge. Toda vez. Que tal? Agora que vi que é Animal Crossing, não sabia que o jogo era assim. Não, mas essa é a DLC. O jogo normal, ele não é assim, não. Café coado. Exatamente. É, tem DLC. Cafetão. Porque oferece um café tão bom. Cafetão era bom também. Olha lá. Eles com os cafezinhos na mão, gente. Ai, que bonitinho. Ó, eles estão lá na mesinha com o cafezinho. Ele tá em todas, né? Oda, que ódio. Ele é muito zoado, esse set. Ele é muito feio. Ele, a gente decorou pra ele aqui, ele queria um banheiro. Ai, tirar foto celebratória. Vamos tirar a foto do cafezinho. Ele veio pra experimentar o banheiro do estabelecimento, né? A única explicação. Acho que desse lado fica melhor. Não tem bandeira pro café? É, como assim? Ah, que nem a do hospital. Ficou com cara de um café overpriced, mas eu iria, ficaria triste porque não tem coisa vegano. Não, mas geralmente esses cafés overpriced que tem coisa de vegano. É nesses que você tem que ir. Que incentivo é esse? Porque nos lugares mais caros, geralmente tem coisa vegano, porque vegano é caro. Uma cafeteria vegana, entendeu, Petrus? Não o café, exatamente. Olha a rua, boa bonitona no fundo. Olha a rua, boa bonitona no fundo. Eu acho que seria legal se o café tivesse vários visitantes. Eu não tô muito acostumada a falar em público. E o Ordo falou, feliz em ajudar. Obrigado de vocês dois. E por último, mas não menos importante, a fotinho. Boa noite, Nuti. Dorme bem, até a próxima. Tá ótimo. Ele é muito fofo, né? Eu não aguento ele com pulandinho. O Cláudio, ele tá sempre de ladinho, assim. Nunca olha pra câmera. É muito fofo. Ó, eu escutei, eu ouvi falar que eles conseguem os grãos de café pra um café, tipo, uma cafeteria especial, assim, sabe? Especializada. Eu realmente gostaria de experimentar algum dia. Eu acho que é um bom lugar para uma festinha. A gente devia ir lá e ir lá todos juntos algum dia e tomar um copo de café juntos. 25 mil pocos. Pegam do Starbucks, é. Ela vai dar um bônus pra eles também por trabalharem na área da frente da cafeteria. Me chamou pra sair. Ai, gente, olha que lindinho. Eles fizeram um deckzinho aqui fora mesmo. Realmente é 120 mil. Mano, que bizarro. Eu tinha o valor certinho. Isso é bizarro. Ó, a musicona. Olha a voz do frete. Ela é uma voz muito inesperada. Deixa eu ver. Ai, seu café ficou muito lindo também. Nossa, ficou muito lindo. Eu adorei. Ficou muito aconchegante. Moon Bucks. Adorei. Ficou muito lindo, eu me gostei muito. Que sapo feio. Ela é feia mesmo, coitada. A gente pensou nisso muito aqui, ó. Se quiser de alguma coisa, pergunte. Não seja... Não tem vergonha, não mordo, não é? Agora, tem algo que você gostaria? Eu posso ver o menu? Eu posso ver o menu? Ai, meu Deus. Dá pra pedir. Eu vou pedir que tenha o croissant. É overpriced, né? Mais algo? Não. Ai, o item fica aqui no seu inventário. Vocês são muito bons nisso. Se eu fosse fazer nesse café, essa é o puro suco da treteza. Não, mas é questão de jeito. Você vai pegando o jeito, assim, do que vai ficando melhorzinho. Eu tinha ido num café no dia que eu fiz esse e estava super inspirada. Ah, ficou lindo. Eu adorei. Ele não morde nem se pedir. Se pedir. Nossa, vi que saudades mesmo, hein? Eu achei que ficou bonitinho o nosso café. Eu achei que é o meu café. O que você faz? O que foi? O que foi? O que foi?